Tá filmando agora? Fala galera, olha aí galera Agora a gente tá dando aqui galera A famosa Tinta base, a galera chama Tinta de base Tinta acrílica Galera, essa tinta base aqui Ela serve pra vocês verem Aqui tá branco Aqui é a cor da tela normal Aqui tá branco E aqui tá a tela normal Então não é interessante Pintar só no tecido Você tem que dar um branco Nem que você for fazer uma tela verde Uma tela azul, uma tela preta Um desenho vermelho Qualquer cor O fundo sempre vai ser branco Porque Porque este branco aqui Ele serve tanto de Tanto de tela pra você criar o seu desenho Como ele serve de proteção Se você for no aerógrafo aqui A tinta atravessa Quando você dá Duas, três de mão Dessa tinta aqui O aerógrafo já não atravessa a tinta Tá vendo? Porque essa tinta Ela fecha os poros da tela também Ó Ah Gringo Bikes Que tinta é essa? Eu uso Eu uso a tinta Tinta Acrílica Ó Interiores e exteriores Da Ecomax Eu uso essa tinta Misturado com essa De branco Porque só aquela tinta lá Ela é meio amarela Quando eu boto essa Ela fica bem branquinha Então as duas juntas Rende bem Sai barato E aí fica bem branquinha Ó A tela base Pra você criar o desenho em cima Aí aqui eu tô só passando aqui Com uma trincha Ó Na base Ó Ó Fica bem branquinha Aí depois você deixa secar Você passa um Arrumando umas três demão Passa um Depois passa outro Seca Depois passa outro Pronto Com três demão Bem seca Bem pintada Você pode pintar Tanto de pincel Como na pistola Como no aerógrafo Como de spray Aerosol Que vai render do mesmo jeito E não vai furar a tela Não vai vazar na tela Certo? Então isso é a técnica Que eu uso aí Que sai barato É o mais barato Que eu encontrei Por que que eu gosto De lutar com as coisas baratas? Pra poder o pessoal Comprar, galera Senão a tela dessa Fica muito cara E ninguém consegue comprar Porque fica caro demais Então eu sempre Busquei baratear O preço das coisas Pra dar condição A Pai de família A mãe de família O pobre Qualquer pessoa Pra dar condição As pessoas De ter o mantela Aí depois daqui Depois que eu der Essa mão aqui O que é que eu faço? Eu passo Eu passo Eu passo mais uma mão Certo? Depois dessa mão aqui Deixa eu tirar aqui O País que fica de pincel Eu passo mais uma mão Depois passo mais outra Aí eu deixo secando Aí depois eu posso Vim aqui com o estêncil Ou na mão livre E fazer o desenho Que eu quero Que no caso aqui Vai ser um símbolo Do Flamengo O cara pediu Que é que eu faço O símbolo do Flamengo Tá certo? Então eu tô dando Uma dica aí Qual é o material Que eu uso Que fica barato Material bom Tem que dizer Ah, mas É pá Fica pá Fica pá Não, galera Fica legal Fica legal Fica legal É Dura Tempo É claro que Tudo um dia Isso acaba, né? Mas vocês veem aí Qual é a cor do tecido E qual é a cor Que tá ficando agora O branco O tecido é bem amarelar A tinta é branca E é o branco O branco mesmo Aí quem Quem gostar aí Fica acompanhando aí Meu canal Que sempre tem dicas aí De tudo O verdadeiro Rambo O verdadeiro Magalho Faz tudo Aqui é nóis Olha aí Ela já ficou Ela já ficou Branquinha, ó Dá uma filmada assim De longe daqui Deixa eu lá ficar Olha aí Ela mudou o visual Certo? Aí eu uso Tinta Acrílica De parede Misturando Com tinta De tecido Acrílica Certo? Aí pra pintar Quando eu for fazer O desenho Eu uso Essas tintas aqui Acrílicas No caso aí Eu vou usar Vermelho, né? Que é o símbolo Do flamengo Tem este vermelho escuro E o vermelho claro Mas eu gosto De usar o amargo claro Que é mais bonito Um preto Aí a gente Aqui, galera Eu não vou omitir não Vai ter um estêncil Eu vou fazer um estêncil Do símbolo Pregar em cima Marcar com aerógrafo E depois Começar a fazer O desenho do símbolo Vai ser o símbolo Com o nome Uma coisa simples mesmo O dono pediu Então valeu, galera Quem tem dúvida aí De qual material usar Pra fazer uma tela assim Preparar uma tela Eu já disse aí Tem uma base acrílica Que eles vendem Que só um potinho É 10 reais Não compensa aqui, ó Um potinho daquele ali Que dá é muitas vezes É 18 E a tinta de tecido É 4 Dá 20 reais tudo Com 20 reais Dá pra você fazer várias telas É claro que Quando você comprar um bicho Desse aqui Aqui é 18 Você não vai comprar só uma Você vai comprar Mais ou menos umas Mais 10 tintas dessas Pra misturar com essa aqui Que é pra dar a cor Pra ficar bem branquinha Certo? Valeu, galera Não tá aí É nóis Não tá aí